Fala aí pessoal, Tomé Marcos por aqui e no vídeo de hoje eu vou te passar um conteúdo bem legal sobre como destravar a sua loja, mas vamos começar falando primeiro sobre o que te faz ter uma loja travada. Bom, pra você que já criou uma loja virtual, você que já tem o e-commerce, já tem uma loja no Shopify e às vezes não consegue vender, ou seja, você criou lá a loja, tá bonitinha, já colocou produto, mas não consegue começar a fazer vendas, o principal erro que eu vejo das pessoas é falta de teste. Às vezes a pessoa tem ali 50 produtos, só que ela só tentou fazer o anúncio de um ou dois. E teste pessoal é muito importante, você precisa testar pra caramba com a sua loja, ou seja, pegar um produto, jogar ele no Facebook Ads, pegar um produto, jogar ele com o marketing de influenciadores, porque quanto mais você testa, mais você vai ter chance de acertar. Só que se você quiser acertar mesmo, ou seja, se você quiser testar um produto e fazer com que praticamente qualquer produto que você teste funcione, você precisa ter uma oferta irresistível. E vai ser muito sobre isso, que eu vou falar junto com o João Alberto, não só sobre isso, mas bastante sobre isso, a gente vai te ensinar basicamente a criar ofertas irresistíveis impossíveis de serem ignoradas. A gente vai falar sobre isso num treinamento que a gente vai fazer no dia 11. Então a gente vai liberar pra vocês esse treinamento, é um treinamento completamente gratuito, que vai te ajudar a literalmente destravar a sua loja e começar a vender. E nesse treinamento, além de te ensinar a criar ofertas irresistíveis, a gente também vai te mostrar como funciona o conceito de engenharia reversa, que tem basicamente a ideia de você fazer o Facebook e te mostrar qual é o produto vencedor que você tem. Te fazer outras lojas te mostrarem quais são os produtos mais vendidos, pra você também poder vender na sua loja. E te mostrar também como fazer influenciadores, em vez de você ter que ir atrás deles, eles irem atrás de você pra poder fechar promoções. Então a gente vai te mostrar uma estratégia que se aplica em qualquer coisa, praticamente no e-commerce, e que vai te dar um resultado impressionante, te permitindo ter vendas ali praticamente todos os dias, pessoal. Então, pra você que ainda não tá inscrito, se inscreve lá, o link vai tá aqui na descrição. Mas vamos aí pra segunda coisa que faz a sua loja ser travada, que depois do teste, é a criação de uma oferta irresistível. Você precisa criar uma oferta que a pessoa realmente veja o produto, em vez de listar características, que eu vejo muita gente falando, ah, esse produto pesa X, esse produto vem com a embalagem Y, começa a listar benefícios, pessoal. O que esse produto traz pra vida da pessoa? Então, em vez de listar características, começa a falar sobre benefícios, com uma descrição muito grande, né? Eu diria que em torno de dois a três parágrafos, é o ideal pra você criar a descrição de um produto. Então, segundo passo aí é você ter ofertas irresistíveis, tá certo? Então, você vai criar uma oferta que a pessoa olhe e queira comprar. Pra fazer isso, eu vou listar aqui algumas coisas bem importantes. A primeira delas é ter garantia no seu produto, ou seja, falar, olha, se o produto não chegar em X, eu vou te dar o dinheiro de volta. Outra estratégia bem legal é colocar depoimentos do seu produto, ou seja, pessoas que já receberam o produto na casa delas, tiraram uma foto lá e colocaram dentro da oferta irresistível. Outra coisa bem interessante também, pessoal, é você basicamente colocar e listar quais benefícios que o produto vai trazer pra vida da pessoa. Que entra naquela questão que eu falei, de não listar as características e sim os benefícios. Então, pensa no que o seu produto vai trazer pra vida da pessoa. Se você tá vendendo, por exemplo, aquela caixinha de matar mosquito que o João costuma vender, você pode pensar no qual benefício que vai trazer pra pessoa esse mata-inseto, né, que é basicamente o aparelho que você acende, ele atrai todos os pernilongos pra dentro do aparelho e acaba limpando a sua casa de pernilongo. A pessoa nunca mais vai ter que dormir com aquele zumbido de pernilongo. Então, você tem que pensar em vários benefícios que o seu produto traz pra você poder listar eles e usar eles como prova ou como motivo pra pessoa poder comprar o produto. Porque se a pessoa não vê que o seu produto resolve um problema ou faz ela chegar mais fácil no desejo que ela tem, ela provavelmente não vai comprar. Então é bem interessante que vocês pensem nisso, beleza, pessoal? Então, pra criar uma oferta irresistível da forma mais fera possível, o ideal é que você assista o vídeo que a gente vai mostrar pra vocês isso, que vai rolar no sábado, dia 11 de agosto, às 8 horas da noite, beleza? Então não perde esse treinamento que vai ser sensacional. A gente vai te ensinar como destravar a sua loja atual pra poder começar a vender todos os dias e eu te espero lá, pessoal. Abração, tamo junto, valeu!